Algumas semanas atrás, o portal The Intercept começou uma série de reportagens de artigos com material vazado sobre conversas entre Sérgio Moro, o Procurador da República Deltan Dallaiol e também outros procuradores. E desde então, desde aquelas primeiras revelações que foram bombásticas e abalaram a credibilidade do Moro, inclusive com pedidos de renúncia ou de demissão do Moro, porque demonstraram que Sérgio Moro não foi um juiz imparcial durante o processo da Lava Jato e, particularmente, durante o processo do ex-presidente Lula. Ontem, a Intercept publicou mais um artigo e, para mim, é o mais bombástico até agora, desde os primeiros. Os primeiros foram escandalosos, mas esse aqui revela a natureza do que os procuradores pensaram sobre a escolha do Moro de participar do governo Bolsonaro, de se tornar ministro do Bolsonaro. O artigo tem o título Moro viola sempre o sistema acusatório. Chats da Lava Jato revelam que procuradores reclamavam de violações éticas de Moro e temiam que a operação perdesse toda a credibilidade com sua ida ao governo Bolsonaro. Antes de entrarmos nesse vídeo aqui, eu quero pedir para vocês darem um joinha aqui no vídeo já também e, se você for novo no canal, se inscrever também. E outra coisa, eu quero fazer uma reclamação com a Intercept. Cara, eles publicam esses artigos de madrugada. A gente ficou aqui até de madrugada esperando entrar esse artigo. Eles fazem de propósito isso, deixam as pessoas na suspensão. E também publicam no final de semana, né? Eu queria tirar um dia de folga aqui e agora tem que vir comentar a reportagem. Mas tudo bem, vamos lá. Então, para começar aqui, eles fazem uma explicação de que logo após, alguns dias após já a vitória do Bolsonaro, alguns chats ali, alguns grupos do Telegram, você vê os procuradores indignados com a possibilidade do Moro aceitar o cargo de ministro da Justiça. Eles acham que isso pode prejudicar a Lava Jato. E nessas conversas, o que eles revelam também é que eles têm suspeição, eles também reconhecem que o Moro atuou como acusação, que o Moro não foi imparcial, que o Moro utilizou a Lava Jato para os seus fins políticos. Então, vamos lá aqui, olha, ver algumas das conversas. 31 de outubro de 2018, logo após a eleição do Bolsonaro e quando surgem as primeiras notícias e que o Bolsonaro convidou o Sérgio Moro para ministro. Você tem a conversa aqui entre Isabel Groba, Jerusa Viesili e Laura Tesler. Então, começa a conversa. E aqui ele se refere a caso o Bolsonaro indicasse o Moro para ser ministro do STF e não ministro da Justiça. Como ministro da Justiça, vai ter que explicar todos os arroubos do presidente, vai ter que engolir muito sapo e ainda vai ser profundamente criticado por isso. Veja que um dos fundamentos do pedido feito ao Comitê da ONU para anular o processo do Lula é justamente o de falta de parcialidade do juiz. E logo após as eleições, ele é convidado para ser ministro. Se aceitar, vai confirmar para muitos a teoria da conspiração. Vai ser um prato cheio. Às vezes, o convite, ainda que possa representar reconhecimento merecido, vai significar para muita gente boa e imparcial que nos apoia, sem falar da imprensa e o PT, uma virada de mesa, de postura incompatível com a de juiz. E aqui eles deixam claro que qualquer alinhamento do Moro com o Bolsonaro prejudicaria a imagem da Lava Jato, do Moro principalmente, porque foi a estrela da Lava Jato, prejudicaria a imagem das investigações e dos processos judiciais envolvendo a Lava Jato. Que o Moro estaria se queimando por nada. Depois, no dia 1º de novembro, continuam as conversas. Angelo Augusto Costa, procurador do Ministério Público de São José dos Campos, São Paulo, diz o seguinte Cara, eu não confio no Moro, não. Em breve, vamos receber cota de delegado mandando acrescentar fatos à denúncia. E se não cumprimos, o próprio juiz resolve. Risos. A Monique é da Procuradoria da República de Osasco e Barueri. Olha, penso igual. E a Monique prossegue. Moro é inquisitivo. Só manda para o Ministério Público quando quer corroborar suas ideias. Decide sem pedido do MP, várias vezes. E, respeitosamente, o Ministério Público Federal do Paraná sempre tolerou isso pelos ótimos resultados alcançados pela Lava Jato. E aqui fica claro que os próprios procuradores reconhecem que o Moro não era imparcial. Que ele atuava no caso. Que ele era acusatório. Como eu tinha disse anteriormente. Ele pensava que era papel dele enquanto juiz indicar testemunhas, buscar provas. Não era apenas alguém que recebia isso e julgava de maneira imparcial como o Moro dizia que fazia. Ele dizia publicamente isso. Que ele era apenas um juiz e que ele recebia as coisas e atuava com o papel dele de juiz. Aqui, a Monique, que é uma procuradora, reconhece que ele fazia isso e que as pessoas toleravam isso. Os próprios procuradores de Lava Jato aceitavam isso porque tinha bons resultados. Ótimos resultados, ela diz aqui. E o Ângelo responde. Ele nos vê como mal constitucionalmente necessário. Um desperdício de dinheiro. Então, o Ângelo diz que o Moro acha que o Ministério Público é desnecessário. Ele, como juiz, pode fazer aquilo ali sem precisar deles. A Monique diz. E se depender dele, seremos ignorados. E o Ângelo responde. Afinal, se já tem juiz, por que outro sujeito processual com as mesmas garantias e mesma independência? Duplicação inútil. E ainda podemos encher o saco. A Monique responde. Essa fama do Moro é antiga. E desde que eu estava no Paraná, em 2008, ele já atuava assim. Alguns colegas do Ministério Público Federal do Paraná diziam que gostavam da proatividade dele, que, inclusive, aprendiam com isso. O Ângelo responde. Fez umas tabelinhas lá, absolvendo aqui para a gente recorrer ali, mas na investigação criminal, a única coisa que interessa, opa, a dupla polícia-juízo é a senhora. Aqui ele dá a entender que as absolvições do Moro, elas eram intencionais para dar a impressão de que o Moro não condenava todo mundo. Que jogava um pouquinho o trabalho para o Ministério Público ter que recorrer depois, e assim dá a impressão, olha só, ele não condena todo mundo. Na verdade, era um teatrinho também. E a Monique conclui. E para mim, isso aqui é o mais incriminatório. Você tem procuradores conversando, reconhecendo de maneira clara, explícita e aberta que todos sabiam que o Moro não era imparcial. Colegas dele, pessoas que atuaram com ele na Lava Jato. Depois a conversa prossegue no dia 1º, ainda de novembro, em outro grupo. Você tem a conversa entre Tamé e Danelon, que é procuradora do Ministério Público Federal. Ela diz o seguinte, Bom dia, pessoal. Qual a opinião de vocês sobre o Moro no Ministério da Justiça? E daí o José Augusto Simões Vago, também procurador, responde. Acho inoportuno. O Sérgio Luiz Pindel Dias, procurador e membro da Força de Tarefa da Lava Jato, responde. Tamés e colegas, pessoalmente acho ruim para o legado da Lava Jato, por melhor que sejam as intenções dele de tentar influir por dentro. Para mim, Lava Jato, além de ser um símbolo, é um método de atuação das nossas instituições, que nos permitiu até aqui surfar juntos em uma excelente onda. Mas será difícil, muito difícil, hoje e provavelmente no futuro, com a assunção do Moro ao Ministério da Justiça, afastar a imagem de que a Lava Jato integrou o governo do Bolsonaro. Vejo, por esse motivo, com muita preocupação esse passo do Moro. E a Mônica Campos de Ré, também procuradora, responde. Concordo. E alguns dias antes disso, logo após a vitória do Bolsonaro, na data da vitória do Bolsonaro, em outro grupo, eles comentam o seguinte, aqui olha, você tem Alan Mansur, que é procurador-chefe do Ministério Público do Pará, dizendo o seguinte, esposa de Moro comemorando a vitória do Bolso nas redes. E a resposta de José Robalinho Cavalcante, que na época era o presidente da Associação Nacional de Procuradores da República, responde, erro crasso. E ele prossegue, compromete Moro e muito. A Janice Agostinho Barreto Ascari, procuradora, responde, Moro já cumprimentou o eleito, como perde a chance de ficar de boa. Puta que pariu. Tá abreviado aqui. O Luiz Fernando Lessa, procurador, diz, esse povo do interior é muito simplório. Em outro grupo, chamado Winter's Coming, talvez já pronuncie aqui tempos difíceis para Lava Jato. 31 de outubro de 2018, a Janice Ascari, procuradora da República, diz, Moro se perdeu na vaidade, que pena. E tem a resposta do João Carlos de Carvalho Rocha, que é procurador também, ele se perdeu e pode levar a Lava Jato junto. Com essa adesão ao governo eleito, toda a operação fica com cara de República do Galeão, uma das primeiras erupções do moralismo redentorista na política brasileira e que plantou as sementes para o que veio dez anos depois. Em outro grupo, você tem uma conversa no dia 31 de outubro, a Laura Tesler falando aqui, olha, também acho péssimo o Ministério da Justiça nem pensar que seria a vinculação do Moro com o Bolsonaro. Além de ele não ter poder para fazer mudanças positivas, vai queimar a Lava Jato. Já tem gente falando que isso mostraria a parcialidade dele ao julgar o PT. E o discurso vai pegar. Péssimo. E Bozo é muito mal visto. Aqui é interessante você ver o uso do Bozo, que é um termo pejorativo. de pessoas que não gostam do Bolsonaro, geralmente. Se juntar a ele, vai queimar o Moro. E Jerusalém Assi lhe fala e queimando o Moro queima a Lava Jato. E Isabel acrescenta é realmente péssimo. O nome da Lava Jato não pode ser conspurcado. E tem uma resposta do Andrei Mendonça aqui, procurador da Força Tarefa em Curitiba. Para ministro da STF, acho ótimo. Para ministro da Justiça, acho que vai dar aso. Com razão, há argumentos da politização da Lava Jato. E ele prossegue. Lembro de um promotor italiano em um artigo que falava sobre mãos limpas. A Isabel Grobo responde. Isso. E para ser ministro da STF, precisa abrir vaga. Então, ainda que em futuro próximo, isso ficaria para o momento posterior. E depois, como ministro, pode rechaçar medidas reacionárias que venham. Com o ministro da STF. No dia 1º de novembro, quando se confirma que o Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro, um dos grupos procuradores começam a reagir a essa notícia. E ficam indignados, ficam revoltados e alguns desesperados. Aqui, olha. Aceitou, aceitou, aceitou. O Alan Mansur fala o seguinte. Globo News diz que Moro aceitou e fará uma nota daqui a pouco. A Mônica Shecker diz. O pessoal da Advocacia-Geral da União surtando. E mais adiante, o Alan Mansur responde. Tem toda a técnica e conhecimento para ser um excelente ministro da Justiça e tentar colocar em prática tudo o que ele acredita. Porém, o fato de ter aceitado, nesse momento, entrar na política dessa forma é muito ruim para a imagem de imparcialidade do sistema de justiça e do Ministério Público em geral. Ainda acrescenta aqui. Será ainda mais marcado por parcialidade e sempre ficará o comentário. Moro fez tudo isso para assumir o poder. Pelo lado da técnica, ele será um excelente ministro e acho que vai ajudar em muito a organização do sistema. Mas teremos de que lidar com essa crítica constante. E ainda nesse grupo, mais tarde, eles continuam a conversa. A Mônica Shecker diz o seguinte. Diferente se fosse ao STF direto. Seria perfeito. Políticos precisam obedecer prazos de desincompatibilidade. Por que não juízes e membros do Ministério Público? O distanciamento é importante numa república. Não basta ser honesto. Tem que parecer honesto. Enfim. E ela prossegue. E a escadinha, entre aspas, disso tudo foi terrível. Moro ajudou a derrubar a esquerda. Sua esposa fez propaganda para Bolsonaro. E ele agora assumiu um cargo político. Não podemos olhar isso e se achar natural. E no dia 6 de novembro, até o Dallayol, que defendia o Moro, mesmo após notícias de que ele seria ministro, ele começa a expressar também preocupação em relação a essa questão. Ele diz o seguinte aqui, olha. É Jean. É a Janice, né? Com quem ele tá conversando. Não sei qual a sua posição sobre saída do Moro para o Ministério da Justiça, mas temos uma preocupação sobre as alegações de parcialidade que virão. Não acredito que tenha um fundamento, mas tenho medo do corpo que isso possa tomar na opinião pública. Na minha perspectiva pessoal, hoje, Moro e Lava Jato estão intimamente vinculados no imaginário social. Então, defender o Moro, defender a Lava Jato e vice-versa. Ainda que eu tenha alguma ponderação pessoal sobre a saída dele, que fiz diretamente a ele, é algo que seria importante, se você concordar, defender. E a Janice aqui responde, né? Oi, querido. Nosso pensamento é convergente. Também me preocupo com esse aspecto da parcialidade dele, porque põe em dúvida também o trabalho do Ministério Público Federal. Pretendo, além de, claro, defender a Lava Jato como sempre faço, até quando eu não concordo com algumas coisas, risos, mostrar que o Ministério da Justiça tem muita coisa com o que se preocupar além da Lava Jato, que continuará com o Moro ou sem o Moro. Sério, gente, essas conversas aqui vão demonstrando uma séria preocupação de integrantes da Lava Jato, da Força de Tarefa, do Ministério Público, dos procuradores, de contaminar a imagem da Lava Jato com a presença do Moro no governo Bolsonaro. Eles já demonstram aqui, em alguns pontos, que o Moro era conhecido por ser um juiz acusatório. Inclusive, tem um trecho aqui que é muito revelador, que é o procurador Paulo Roberto Galvão, que disse em um dos grupos Pessoal, nós somos procuradores da República, cumprimos a nossa função no combate à corrupção e não poderíamos ter feito diferente. Ainda que soubéssemos que daí poderia adivir um eleito antidemocrático e sabíamos, pois estudamos e conhecíamos o risco Berlusconi. E aqui eles se referem aos casos envolvendo o combate à máfia italiana, que foi um dos exemplos utilizados pelo Moro, que era o que ele tinha em vista, que é o que ele tinha em mente. O que você observou ali na Itália, nesse momento, foi a ascensão de candidatos antidemocráticos, que hoje se reflete na política italiana também. Hoje você tem na Itália um governo de extrema direita também. Então eles sabiam desse risco de abrir essas comportas, de abrir a caixa de Pandora, como disse a Dilma, e depois você tirar dessa caixa aqui todos os males do mundo. Você desencavar todos os podres da política brasileira e aí você levar a ascensão de alguém como o Bolsonaro, como o Bozo, como disse a Laura Tesler. Essas conversas vazadas ontem pela Intercept demonstram uma grande preocupação desses integrantes em relação à reputação, à credibilidade e à existência da Lava Jato. O Moro assumindo o ministério como isso não contaminaria toda a investigação. E outra coisa que também revela essas conversas aqui pra mim, pra mim pessoalmente, reforça a impressão que eu tenho que a fonte dessas informações aqui, que quem mandou esses dados pra Intercept foi alguém envolvido com a Lava Jato. Alguém interno que insatisfeito com a imagem manchada da Lava Jato por causa do Moro, resolveu jogar no ventilador todas essas merdas. Pra mim isso aqui sabota a tese de que foi um hacker que roubou esses dados, mas sim de alguém lá dentro que foi e passou esses dados pra Intercept. Alguém que quer salvar a Lava Jato. Alguém que quer descolar o Moro da Lava Jato e salvar a investigação, salvar a Força-Tarefa. A gente amputa um braço que é o Moro pra manter o corpo vivo. E mais do que isso, gente, segundo o Glenn Grilled, que é um jornalista que estão nessa investigação da Intercept, ainda virá mais coisas. Ele disse que tem uma parceria agora com a Veja, então pode ser que ainda hoje ou essa semana ainda tenhamos mais coisas, mais escândalos, mais bombas. Eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre essas conversas, sobre o teor delas, o que vem à mente de vocês. Deixem aqui no comentário, deixem o joinha, assinem o canal, julgam a pós, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.